E recebemos em nosso estúdio a professora Maria Aparecida de Aquino, especialista em História Social da Universidade de São Paulo. Muito obrigada professora por estar aqui. Eu quero começar com a imagem que o presidente Lula traçou sobre Fidel Castro. Único mito vivo da humanidade. A senhora concorda? Bom, eu acho que a questão de único e da humanidade é um bocadinho exagerada, vamos dizer assim. Mas o que é um mito? Uma vez perguntado Michel Platini, o grande jogador, perguntaram a ele a respeito de Pelé e de Limeiro. Não, não tem comparação. Pelé é um mito. Então o que é um mito? Um mito é alguém que ultrapassa a sua própria representação. E no caso do Fidel, eu acho que a figura de mito a ele cabe sim, porque ele ultrapassa a sua própria representação, a sua trajetória é algo absolutamente inacreditável. Quando a gente ouve falar pela primeira vez dele, em 1953, quando ele foi preso, que fez a tentativa frustrada do quartel de Moncada, ele é um homem que ficou preso, então ficou completamente alijado do poder. Ele é um homem que derruba um governo extremamente autoritário, que é o governo de Fulgêncio Batista. E se o chamam de ditador Fidel Castro, se dizem que não há democracia em Cuba, eu gosto sempre de lembrar da imagem magnífica. Todos os cubanos têm todos os seus dentinhos na boca, todos os cubanos têm estudo, todos os cubanos têm direito à alimentação, todos os cubanos têm direito à habitação. Então eu fico pensando que estes problemas, um país rico como o Brasil, não resolveu. E Cuba, com todo o embargo que vem soprendo, mas há 50 anos, e um embargo impressionante, ela resolveu estes problemas, né? Então talvez a ideia de mito não um único e da humanidade seja um exagero, mas o mito lhe cabe sim. Frei Beto disse que é ilusão imaginar que com a renúncia o castrismo desapareça. A senhora concorda? Olha, em termos, eu acredito no seguinte, já tenho pensado muito a respeito dessa renúncia, que para mim foi inesperada também, eu achei que poderia acontecer, mas muito inesperada hoje, né? Que eu tenho pensado a respeito. Então, se com ele, ele desapareceria, o seu mito desapareceria, em primeiro lugar, eu acredito o seguinte, com essa passagem, essa transição para o irmão, que já vem fazendo há quase dois anos, são 18 meses, então está se fazendo uma certa transição muito tranquila. E existem, agora fazendo muitas leituras, existem pessoas jovens, o vice-presidente e o chanceler, que são pessoas na faixa dos 40, 50 anos, não são como o Raul, um homem de 76 anos, trocar um de 81 para um de 76 não faz grande diferença, né? Mas existem homens jovens que já estão preparados. Então, eu acredito que, na realidade, o castrismo em si não desapareça, mesmo porque eu tenho minhas dúvidas se a população cubana gostaria de abandonar os ganhos que a Revolução Cubana fez com que a população tivesse. Há indicadores na sociedade cubana que possa, com a renúncia de Fidel Castro, haver uma volta ao capitalismo? Acho muito difícil, acho muito difícil uma volta ao capitalismo. Agora, indubitavelmente, que existirão reformas e estas reformas serão no sentido de afrouxar, tanto em termos políticos, quer dizer, um autoritarismo será afrouxado, não há dúvida nenhuma, como em termos econômicos, uma maior abertura, uma diversificação maior interna da economia cubana. Quanto a isso, isso é absolutamente inevitável. Então, eu acredito que isso acontecerá, mas muito provavelmente não acontecerá por um processo abrupto, acontecerá por transição. E a questão dos princípios democráticos? O presidente americano entende que a transição para a democracia começa com esse afastamento de Fidel Castro. Se, por um lado, como a senhora mesma lembrou, das conquistas sociais pelo tipo de governo implementado por Fidel Castro, por outro lado, a falta de liberdade de expressão daqueles que são contrários à política de Fidel Castro, e que, por isso mesmo, sofreram duríssimas sanções, daí Fidel Castro receber também o título de ditador. Fidel Castro, no seu entender, pode mudar alguma coisa, pode haver aí uma liberdade de expressão progressiva, e a liberdade desses que estão presos por terem sido contra Fidel Castro? Eu não tenho dúvida de que isso acontecerá. Talvez não aconteça tão rapidamente como nós gostaríamos que ocorresse, mas, indubitavelmente, eu acredito que o fenômeno terrível dos presos políticos, hoje o número não é muito grande, já foi gigantesco, hoje o número não é muito grande, mas esse fenômeno do preso por opinião, delito de opinião, tenderá a desaparecer, e acredito que liberdade de imprensa, existência de outros partidos, mais do que o jornal, indubitavelmente chegarão à ilha cubana. E o embargo norte-americano? O embargo norte-americano, eu tenho uma esperança, porque não me parece que o embargo norte-americano se desa à figura de Fidel, ou seja, troca por Raul ou troca por uma outra pessoa, até existe processo de eleições, eu acho que o que não se engole muito nos Estados Unidos é existir uma ilha tão próxima que tenha um regime diferente e execrado pelos Estados Unidos. Mas eu acredito, confio muito, que a era Bush está chegando ao fim. E acredito também que a era republicana, neste momento, também chega ao fim. Então, acredito que é muito possível que Hillary ou Obama façam o próximo presidente dos Estados Unidos. E, sem dúvida alguma, as relações com Cuba tenderão a ter uma melhoria significativa. E a questão de inspiração de modelo Cuba? Qual é o modelo de Cuba? É o modelo soviético ou o modelo chinês? Eu diria que é muito mais modelo soviético. E isso se deve muito um pouco à história de Cuba. Em 1959, quando ocorre a chamada Revolução Cubana, ele vai sofrer um, antes do famoso embargo, ele vai sofrer um, digamos assim, um fechamento muito grande. E isso obriga a que, em 1961, ele se declare socialista, porque é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Pensam que ele é comunista desde sempre, socialista desde sempre. Ele não é, nunca tinha nada a ver com isso. Em 1961, foi obrigado a dedicar, a dizer a sua filiação, porque não tinha lugar no mundo, não tinha como continuar fazendo o que desejava fazer. Consequentemente, a partir daí, há essa filiação. E essa filiação foi sempre soviética. Os soviéticos, inclusive, até o momento em que o regime modificou por conta da perestroika, eles mantinham um auxílio pesadíssimo, que garantia um pouco de vivência mais, economicamente, mais faustosa à ilha. Quando isso deixou de assistir, os dias que a ilha viveu e vem vivendo são dificílimos. Eu vi uma declaração do Instituto Internacional para o Estudo de Cuba, sediado em Londres, que eu achei curiosa, entendendo que a renúncia de Fidel Castro foi uma jogada política genial, que colocará o embargo contra Cuba no coração das eleições norte-americanas. A senhora concorda com essa afirmação? Eu não diria que é uma jogada genial, não acho que pode ser tão maquiavélico, nem na política, não dá para a gente prever com tanta objetividade e precisão, mas que, sem dúvida, se não estava na plataforma e no programa dos candidatos, a partir de agora, não deixará de estar presente. A todo momento eles serão cobrados. Muito obrigada, professora Maria Precida Aquino. Eu que agradeço a gentileza do convite. Boa noite. Obrigada.